Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado, o título de hoje é Rebelo Galaxy Outlaw, deem a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 70% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, aproveita de deixar o like e compartilha com meus amigos que vai ajudar muito no canal, valeu mesmo em. Rebelo Galaxy Outlaw é um RPG com ação e tiro de naves espaciais em 3D e mundo aberto, ataque quando for atacado por atividades e naves inimigas hostis, cuidado com a Blitz policial, sim, se você estiver morrido de raio trator e pegar algum material ilícito como contrabando, a polícia investiga sua nave sem mandado e pode apreender a sua mercadoria, você tem missões principais que fazem parte do enredo do jogo e missões paralelas que servem para ganhar créditos e comprar melhorias para sua nave conforme demonstrando essa gameplay, além dessas missões básicas há também a guilda dos mercenários, que te dão maiores ganhos caso você aceite se juntar para esse trabalho paralelo. Cada ancoragem em planetas ou estações espaciais que cobram uma taxa de 50 créditos, por esta razão que é automática a aterrissagem e a decolagem. Se estiver sendo procurado pela polícia ou estiver em torno de atividades hostis, não será possível ancorar. Vou ler a sinopse para vocês. Sem dinheiro, sem sorte, na marginalidade, Juno Markev persegue um assassino que é uma dívida a pagar e outros problemas à vista. Rebelo Galaxy Satellite acontece em um mundo marginal e sub-trabalhadores, bandidos, caminhoneiros, policiais e ladrões. Use uma série de novas espaciais a 7 pontos num jogo de bilhar, lombar espacial e mundo. Renda-se a mais de 24 horas de música e entre em lutas alucinantes. O setor Dodge é difícil de passar e ainda mais difícil de passar batido. Fim da sinopse O jogo não está traduzido para o português brasileiro, somente em inglês. Para variar, mais um jogo comprado ano de promoção com 60% para se tributar R$ 47,90, guarda até o dia 21 de julho de 2012 na Playstation Store. Distribuído pela Double Damage Game Stink, censura há 14 anos por conter drogas, linguagem própria e violência, é para um jogador local, lançado em setembro de 2020, castigado como original. Informação importante, é platinável. Tiozão já agradece a sua presença aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Fala! 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 Oh, 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 oh. Junno, I wasn't sure I'd ever hear from you again after your transition to domesticity. Domestic life is on hold for a while. My husband isración de debt, and I'm in the shit. O seu passeio não foi acidental? Não, não foi. Eu trago o cara que fez isso aqui em Lubbock, mas o upshot é que eu estou um pouco rosto hoje em dia. Eu estou ficando na esta roca até que eu posso escrapar o dinheiro para outra corrida. Você sabe que eu não gosto de pedir para uma mão, e eu sei que é muito tempo, mas... Não mais, Juno. Eu costumava uma pequena operação de transporte em Texas. No sistema de transporte. Não tem descanso de transporte. Pode haver uma ou duas ainda em storage. Agora eu vou pegar qualquer coisa que eu puder. Mesmo que minha mãe não está envolvendo. Aham! Há um antigo pathfinder ainda em Mothballs em Lubbock. Um platypus? Bem, eu disse que eu vou pegar qualquer coisa. O que eu vou? Há um bagagem que eu estou ansioso para ter entregado. Se você puder ver seu caminho claro para trazer para mim em Nevada, nós poderíamos considerar nós mesmos em torno. Eu posso fazer isso. Então, esse bagagem... Preciso de guardar minha espécie? Eu gostaria de manter um profissão baixo, mas não tem descanso com a lei. Você precisará pegar o bagagem ou Nacogdoches. Eu tenho um contato? Richter. Richter Brust. Eu vou perder minha liderança no meu objetivo. Você acha que você poderia perguntar por mim? O nome é Ruth, mas acho que ele também vai por Ruthless. Um grande cara, muitas regras pelas em torno da sua cabeça. Ele vestia bastante fantástico. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou deixar você saber o que eu encontrei quando você aparecer em Nevada. Obrigado, Orzu. Até mais. Bem... ... ... ... ... ... ... é trash. Better get to it. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Destination E aí 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 O que é isso? O que é o Randall? Tem um longo prazo atrás de você. Eu estou lá com você. Esse é o Steger. Clearance granted. Você está agora entrando uma zona automática. Eu estou lá com você. 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 Eu estou lá. Eu estou lá com você. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá com você. Eu estou lá com você. eu estou lá. eu estou lá com você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Drove oil and penniless desperation A salve Amazes atentas Associe A shield's down No toro breached No toro breached Is your man A belter man This is the end of the road, friend. Our shield's down. System's heavily damaged. Our shield's down. System's fully damaged. System's fully damaged. Sorry, girl. You can't hunt the hunter. Destination reached. Dodge Sector Traffic Control, your request is granted. Please proceed to the designated bay. ... Well, at least she's not bleeding oil anymore. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?